Resolução do exercício 16 da lista de equilíbrio térmico 2 da turma de medicina do professor Risse, frente 3 de física. Então, na letra A, ele pergunta quanto que perde por segundo de energia em joules. Então, se no começo eu dava 30 joules por segundo, 30 watts, e não subia a temperatura, é porque eu perdia esses 30 joules. E tem B, ele pergunta quanto que a gente precisa de energia para mudar de estado 1 grama dessa substância. Então, eu recebo 43, mas perco 30 o tempo inteiro. Então, agora, são 13 watts que de fato entram no sistema. Então, a potência é 13. E a potência vai ser o calor pela variação do tempo, ou a massa vezes o calor latente pela variação do tempo. Potência é 13, massa é 100, tempo é 200 do gráfico. Então, o calor latente são 26 joules por grama, ou 26 joules de resposta. Letra C, ele pergunta o calor específico na fase líquida. Então, a potência é o calor pelo ΔT. 13 é igual a 6, calor líquido, variação de temperatura 20 no tempo 10 segundos, que é o tempo onde ele já está líquido e está subindo de temperatura. Então, eu vou chegar a 0,65 joules. E para o estado sólido é a mesma coisa, só que agora o tempo são 20 segundos que ele passa subindo de temperatura no estado sólido. Então, o calor específico no estado sólido é 0,13 joules. Muito obrigado.